Música Falar aqui com o Anderson, qual que é a avaliação aqui primeiro desse time, time B, né, terceira partida, encerra a participação invicto, né, uma avaliação não poderia deixar de ser positiva. Ah, com certeza, a equipe demonstrou durante todos esses três jogos, né, durante esses três jogos, uma postura muito boa e hoje aqui com as dificuldades de jogar, aqui com o Twin de Santa Maria, uma equipe muito bem montada, né, dificuldade do campo, de torcida contra, eles mostraram uma maturidade, saíram atrás, empatamos, tivemos, né, buscamos o gol, assim, de uma maneira bem incessante, principalmente no segundo tempo e, infelizmente, a gente não consegue entregar, né, pra equipe principal o 100%, mas a invencibilidade, uma ótima pontuação e eu acho que nosso papel foi bem feito, né, agora é torcer pra que esses garotos aí possam ter oportunidade no time principal, né, porque demonstraram muita qualidade, muita vontade. Técnico Anderson Moreno.